O que comer para curar a gripe ou resfriado? Escolher bem o que comer na gripe pode melhorar muito bem o estado da criança, adulto ou idoso, porque ajuda a diminuir os sintomas de febre, congestão nasal, dor no corpo e sensação de cansaço. Quando se está com gripe, é importante dobrar a ingestão de calorias e líquidos para diminuir a sensação de cansaço, porque o corpo aumenta o metabolismo para compensar o desgaste na luta contra a doença. E além disso, beber muita água aumenta a diurese e a liberação de toxinas pela urina, ajudando o corpo a se livrar do vírus. Melhores alimentos para se comer enquanto está gripado são chás, frutas e legumes cruz ou cozido. 5 alimentos para combater gripe ou resfriado Então, o que se deve comer na gripe são alimentos como 1. Sopa de legumes ou canja Tomar sopa ajuda a fluidificar as secreções e a espectorar mais facilmente. Além disso, o vapor dos legumes quentes também ajuda a desentupir o nariz. A canja de galinha é um ótimo exemplo de uma sopa boa para a gripe, porque tem vitaminas A, C e E e proteína, que ajudam o organismo a se recuperar à força e aumentar a resistência do sistema imune. Além disso, a sopa tem sódio e potássio, que ajudam na regulação da temperatura corporal, sendo útil em caso de fome. Chá é um ótimo remédio caseiro para a gripe, porque além de hidratar, é uma bebida que se toma quente e o vapor ajuda na descongestão nasal. Um bom exemplo de chá é o de camomila, equinácea, hortelã e ginseng, que podem ser tomados ou inalados para ajudar a desentupir o nariz. No caso da inalação, um dos chás mais aconselhados para este fim é o de eucalipto, e para realizar a inalação, deve-se preparar um chá e inclinar a cabeça para cima da xícara, respirando o seu vapor. O chá de canela de mel também é uma ótima solução, porque possui propriedades medicinais antissépticas e antibacterianas, que ajudam no tratamento da gripe. Basta ferver uma xícara de água com um pau de canela e deixar repousar por 5 minutos. Alcoar e tomar a seguir 3 a 4 vezes ao dia. O mel com própolis pode ser adicionado ao chá para lubrificar a garganta e diminuir a informação em caso de tosse. 3. Frutas e legumes Frutas e legumes aumentam a quantidade de água, fibras e vitaminas C, A e zinco. Fazendo com que o corpo consiga reagir melhor ao vírus na produção de anticorpos, sendo uma boa fonte de energia para o organismo que encontra-se debilitado. As mais indicadas são frutas cítricas, como morango, laranja, abacaxi e limão, que reforçam a inmunidade. Couve, cenoura e tomate são fontes de B-cateroteno, atuam contra infecções e estimulam o sistema imune. A falta de apetite é um sintoma comum da gripe, que faz com que a doença se prolongue e é por isso que com o consumo de alimentos nutritivos, defácil digestão e ricos em água, como os citados acima, ajudam na recuperação da gripe. O consumo de orgutes e leites fermentados com polbibióticos durante o estado gripal ajuda a melhorar a flora intestinal e fortalecer o sistema imune, porque ativam células de defesa do organismo, encurtando o tempo da gripe. O eacute e o actívia são bons exemplos de iogurtes ricos em lactobacílios e bifidiocabacteres, que podem ser utilizados para prevenir e teatrar a gripe. 5. Temperos que curam Alho, mostarda, pimenta, são úteis para descongestionar o nariz e dissolver o catarro. Além disso, tem ação natural que reduz a febre e as dores no corpo. Por isso, use esse escondimento nas refeições enquanto estiver gripado, comendo também carnes magras que são excelentes fontes de proteínas e ficam ótimas quando bem temperadas. Se gostaram desse vídeo, por favor compartilhem e deixem seu joinha.